SHELLY NEWS TUTO LIMPO GAN GAN HAH Să gânc și zi muzică Gânc și zi măi, gânc și zi măi Mă dă faca pe șputul Vida că mi-o brigă mă mână să nu narco Traficant The bitch is life The life is bitch, droga is my life Yeah Yeah Bitch-a mi-i mă dă Jani zi găsă Drogas no meu corpo Me sinto muito tonto Ta peça num conforto Quero ser um narco Quero ser um Pablo Quero ser um narco Yeah Quero ser um narco Quero ser um Pablo Quero ser um narco Do jeito que beat me mudou Me fez deixar de ser o que eu sou Eu tô a viajar nesse instante Vim do passado Vou pro futuro Essa bula é quente Bumbu é quente What up let it go Com baby mama na cena Preço da fama Aqui é mínimo Castigo no bigabana Falta panama Pra tá no máximo Eu, a Garina e a Mari Joana Tipo fabricamos animo Sem crime a gente imprime novo regime Feito narcótico Sizi, Bob, Picardin Só já suplim Inspiro o íntimo Trouxemos o novo drill Com mais skill E mais poeitico Deixamos a porra Will E o perfil descreve o íntimo Quando a tua conversa não envolve paca Vê o que não percebeu pra mim é fim do papo Só serei bem-vindo nessa nova placa Aquele gatuto de fortifica a estátua Quem x saca o sindicato Que você tapa aqui destapo Em retirada do anonimato Subi saída do nosso grupo NBA tem meu insuco E me tornei Santos Bicuco Toda tareia nesses canuco E esses canuco deixei maluco Gang, 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 gang Tamo a vi bem Esses puto que é espaço já não tem Bitch tá louca já não tem Que esse é meu broma eu me barrei Sempre focado no que é meu Life é um move eu sou rei Todes meus niggas são pablo Vivem uma vida de narco Reira me diva só cagou Scruti quando eu sou bravo Caminho do topo eu vou Com a minha gang, let's go I don't give a fuck Eu só quero macho Com todo meu mano Bitch me morreu Isso é normal Eu sou canibal Vejo badian, vejo badian Badian, badian Badian, badian Badian, badian Se eu disse Scott e popa esse nigga Puma um picaça foda policial No meu corpo tudo preto eu sou zoro Mauro panda puxa o couro Bitch a me mudou Johnny's a canção Droga no meu corpo Me sinto muito tonto Ruiê, ruiê, ruiê Cabeça num conforto Ruiê, ruiê Quero ser um narco Quero ser um pablo Quero ser um narco Ruiê, ruiê Quero ser um narco Quero ser um pablo Quero ser um narco Ruiê, ruiê Quero ser pablo meu bro Calça debaixo do cu Mano já sabem que tem lakumbu Estou matando todos tipo Freakstar Drogas ou ruso Tipo Lokdub Leço na cabeça tipo Tupac Estou com Justin esse ano tranquei Quero fazer gana trancada baby Curto um bagulho Pasar com a femme Do jeito que um gajo vivo Fica tipo que sou move Mato bandida que nem sei o nome Uauera já era Perche reira mas no dedo do meio Vamo pro fucker chegou nisso primeiro Nós aqui não quer do amor Vamo levar bigo do ano Tua baby na big 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 do ano Falaste malo agora Jés bro Bitch ta louca quer fazer bobo Já ta na hora baby let's go Não bate porta mano Entra só Ui fala muito mano Ajuda As ruas sabe quem é esse puto O puto é bom Ui falaram muito Não tenho show Isso não é beef Mano deixa só Nigga to ouvir com tudo que este miogo não tem E a bitch ta louca diz que esse é quem Só fala de nome mano É bem grande Sempre com a gangue no peito Nigga ta louco Me falta respeito Só fala de nome mano Eu só tento Sá foda essa fama Sá foda esses drips Sá foda esses feet Não tenho conteúdo Humildade Usa o negócio a matar A bitch ta louca só ta me ligar Esse assunto eu repito em primeiro lugar Got it Yeah Come Bitch a me mudou Wow wow Já nem sei quem sou 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 Droga no meu corpo Me sinto muito tonto Rua 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 Bésame un conforto Quero ser un arco Quero ser un Pablo Quero ser un arco O yeah Quero ser un arco Quero ser un Pabllo Quero ser un arco Who yeah Who yeah Who yeah Tuto limpo Obrigado.